Música Eu já falei que esse beat é viciante Essa menina ela gosta de vestir Tá provocado o seu ex a todos os dantes Fazendo gerar eu aperto e sopra Música 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 Ela joga assim jogar Ei, piranha Cai no shake do grau É um monstro Cheio de crime Música Música Música